Olá, o Viver de Hoje começa inspirado nos versos do poeta Vinícius de Moraes, para mostrar que beleza é fundamental e faz bem para a autoestima de qualquer pessoa. Mais do que ser bonita e estar bonita, é importante sentir-se bonita. A beleza é um estado de espírito e quase sempre quando nós mulheres sentamos numa cadeira como essa aqui, é com a intenção de sairmos daqui com a autoestima elevada. Por isso o Viver está hoje no Lady Lod, cabeleireiros e estética, para mostrar para você aí de casa que os profissionais daqui sabem literalmente fazer a cabeça das mulheres. A 28 anos no mercado, a rede Lady Lod é considerada a maior do sul do Brasil. E para apresentar para a gente a unidade de Maringá, eu converso neste momento com a Angélica Andresa, ela que é gerente daqui do salão. Angélica, há quanto tempo o Lady Lod está em Maringá? Está em Maringá há dois anos, aqui no Shopping Maringá Parque. Há dois anos no mesmo endereço, oferecendo que tipos de serviços? Todos os serviços, desde estética corporal, facial, relaxante, cabelo, maquiagem, manicure, pedicure, maquiagem artística, dia da noiva, day spa, tudo que uma pessoa precisa para se sentir ainda mais linda. Tudo realmente para elevar a autoestima de qualquer pessoa, de qualquer mulher? Tudo que você precisar para ser ainda mais linda daqui, o Lady Lod está pronto para te atender. Vamos apresentar o salão pessoal em casa? Essa aqui é a área de cabelo. Essa aqui é a área de cabelo feminino, aqui nós somos todos divididos por setores, para poder ter um atendimento mais personalizado, para não virar aquela correria, e ter um profissional específico para atender cada serviço com uma alta qualidade. Com profissionais, há mais de 10 anos no mercado, para fazer todos os tipos de serviços, nós temos especialistas em mega hair aqui. Aí nós temos a parte de manicure aqui, que é toda dividida, tanto na parte inferior quanto na parte superior do piso do salão. Tem esse cuidado, é separado, né? Com uma divisória de vidro, a parte do cabelo, da manicure e a maquiagem. A maquiagem é já aquela estratégia para a pessoa já ficar relaxada. A partir do momento que a gente fecha as portas ali, já tem aquela prova de som, que a cliente não vai ficar escutando som, não vai ficar escutando conversa nenhuma, para ficar relaxada, sair dali com um semblante mais tranquilo, e a maquiagem ficar até mais bonita, né? O Lady Lorde, ele sempre se preocupa com o conforto e a qualidade no atendimento. Então, por isso que até no lavatório aqui, o cliente, ele deita, ele pode até dormir, de tão relaxado que ele fica. Eu vou demonstrar para vocês como funciona. E aí ela tem umas bolinhas massageadoras, que enquanto está lavando o cabelo, além de estar recebendo uma massagem capilar, eles ainda vão estar recebendo massagem nas costas. Gente, sabe qual é a sensação? É tão boa, mas tão boa, que não dá vontade nem de levantar daqui. Bom, e depois de uma massagem bem gostosa lá no lavatório, a gente vai conhecer agora a parte superior daqui do salão. Vamos lá, Angélica? É onde fica a parte de depilação, podologia. É onde as clientes querem ficar mais discretas para fazer manicure, pedicure lá em cima, mais reservada. Aqui em cima também fica a massagem corporal e a facial. Isso mesmo, aqui também tem todos os tipos de serviço, completo. É uma área grande, ampla. Tem as mesas separadas para fazer as unhas em porcelana, acrigel, gel. Se quiser colocar unhas específicas também, aquilo que você quiser, as meninas colocam. Essas mesas são só para elas estarem fazendo esse tipo de unha separados. E sempre que um profissional se interessa ou nós achamos essa necessidade de mandá-los para lá, eles sem custo nenhum, eles vão para Curitiba, fazem esses custos das novas tendências, se lançou no mercado, Lady Lorde também está sabendo, faz, oferece e traz aqui para Maringá, sempre. Quero melhorar o aspecto do seu cabelo ou da sua pele, realçar os traços da sua beleza? Então você já sabe, Lady Lorde, uma equipe de profissionais capacitados inteiramente à sua disposição.